Para mim, uma mulher de verdade é o que ela quiser ser. Então, independentemente se ela é uma mulher, se ela nasceu mulher, eu acho que a gente é muito preso a esse binarismo de gênero, a essa convenção de gêneros feminino, masculino, e eu acho que para ser qualquer coisa na vida, basta você querer ser, sabe? Você mesmo acreditar nos seus desejos, nas suas convicções. Então, para uma mulher de verdade ou para um vaso de verdade, basta você querer ser aquilo, sabe? A minha relação com o jornalismo, ela começou um pouco tarde, assim. E sempre senti essa inquietação de, será que é isso mesmo? Mas eu lembro que na época, eu comprei um jornal, e eu me deparei com uma matéria sobre mudança de profissão, aos 30. E daí eu lembro que eu me disse assim, poxa, eu tenho 25, então, tipo, dá tempo ainda. Esse tipo de questionamento não é o tipo de questionamento que eu faria hoje, para mim mesma. Hoje, eu não sou preocupada com, tento não ser preocupada com o que o outro pensa, seja quem for esse outro. Então, eu sou a dona da minha vida, eu pago as minhas contas, eu, mesmo se não pagasse, eu vou fazer com ela o que eu quiser a qualquer momento. E larguei totalmente a moda. Foi nesse momento que eu voltei a desenhar. Foi legal, porque eu descobri que eu não precisava fazer só uma coisa da vida. Que eu podia... Enfim, hoje eu nem acho que eu quero ser jornalista e ilustradora. Eu quero, na verdade, ser até muitas outras coisas. Eu acho que conforme os anos vão passando e as minhas experiências vão mudando, eu vou me aprimorando, vou conhecendo outras pessoas, outras coisas e outros gostos, eu posso me aventurar por qualquer outra profissão, sabe? Ou hobby, ou... Eu acho importante, eu acho que a gente não precisa se dedicar só a uma coisa.